Duas telas final. O trabalho cristão busca o resgate da plenitude humana. Colocar a Cristo no cume de toda a eternidade humana, transformando o próprio ambiente de trabalho e os que nele se encontram em obra de Deus. Com o batismo, cada cristão é enviado ao seu ambiente para aproximar Deus de todas as pessoas que nele se encontram. Familiares, colegas de trabalho, vizinhos, amigos. O que mais cobra na conduta de um cristão é a coerência que vive, que se viva aquilo que se acredita. O apostolado do exemplo no ambiente de trabalho tem dupla vertente. Dá exemplo da sua coerência com os ensinamentos de Cristo e dá exemplo da sua competência profissional. Um bom cristão tem que ser competente profissionalmente, como fruto da santificação do seu trabalho. Com efeito, como se pode dizer um bom cristão que na vida privada é um mau pai, é um pai de família, na vida pública é um péssimo profissional. Não é um bom cristão. O bom cristão que prega São José Maria de Escrivá, é exatamente isso. Ele é bom em tudo. Bom pai, bom amigo, bom profissional, bom em tudo. Se a graça não destrói, mas a profissão, a natureza, o ser bom em cristão passa necessariamente por ser um homem íntegro. Por isso que no apostolado do exemplo, o prestígio profissional é o anzal pescador de homens. Aquele que é competente na sua profissão ou ofício, atrai, muitas vezes, é questionado sobre o segredo da sua capacidade de trabalhar muito bem. Porque ele está buscando a santificação do trabalho. E o segredo é justamente viver as virtudes cristãs, é ter um ideal mais elevado, que impulsiona trabalhar com afinco. Daí brota naturalmente a apostolada palavra, revelar aos amigos esse segredo da alegria contínua no trabalho, com competência, da fortaleza diante da dificuldade, da felicidade que transborda. Não basta um bom exemplo para aproximar as pessoas de erros. A ignorância religiosa é hoje um dos maiores males que afeta as pessoas. No seio das famílias, já não se transmite os valores cristãos e religiosos. Há uma verdadeira omissão em nome da liberdade de consciência. Quando crescer, dizem para os filhos, quando crescer, ele escolherá. Olha o que diz. Só que para escolher, que é exercício da vontade, é preciso conhecer. E para conhecer, precisa acreditar. E para acreditar, e só quem acredita que vê maravilhas. Se você truca aquilo, você não tem o resto. A criança não tem a liberdade de escolha. É preciso, portanto, falar de Deus às pessoas. É preciso ensinar a doutrina cristã a tantos que convivem conosco, no nosso ambiente de trabalho. É preciso, principalmente, dar à luz às pessoas, para que vejam que suas famílias não são compatíveis com os ensinamentos de Cristo, que são os únicos e verdadeiros salvíticos. Os ensinamentos de Cristo é o que salva a humanidade. Do mesmo modo que falamos de política, de futebol, do trabalho, devemos falar de Deus, que é o ensinamento da nossa existência, com a mesma naturalidade. Mas é o tema que, em suma, mais nos deve importar. Bom, que são os dez mandamentos. Cheirei, preciso repetir, o tempo acabou. Três regras da perfeição cristã, que pauta o nosso agir em busca da santidade, poderia ser, cumprir com o maior esmero possível as normas de piedade, no plano espiritual relacionado com Deus, santificar o trabalho, realizando com a maior perfeição possível, oferecendo a Deus, fazer o apostolado do nosso ambiente profissional e familiar, procurando aproximar Deus de todos aqueles que convivem conosco, com exemplo, com a palavra de compreensão e acolhimento. Estou cada vez mais persuadido disto. A felicidade do céu é para que os que sabem ser felizes na terra. Essa é a última tela. É isso, não é? Se alguém, sob autoridade, te obrigar a prestar serviço por mil passos, vai dar dois mil. Isso é Mateus. Como aplicar esse princípio no trabalho? Em vez de simplesmente fazer o mínimo, procurar fazer mais do que se espera de você. Estabeleça a meta. Esforce-se em fazer o trabalho melhor e mais rápido. Leve a sério até mesmo os detalhes envolvidos do seu trabalho. Quando você faz mais do que se espera, é provável que goste do seu trabalho. Por quê? Porque fazer mais é uma escolha sua. Fazer menos, todo mundo faz. Mas fazer mais é a escolha sua. É demonstração de vontade e virtude. Fazer mais é uma... Porque você fazer mais, não é porque ninguém te obriga. Podemos nos lembrar do princípio dos provérbios. A mão dos diligentes é a que governará. Mas a mão do indolente deverá ser trabalho forçado. Já diz aqui os provérbios. Isso aqui foi Salomão que deve ter escrito. É verdade que dificilmente alguém é escravo em sentido literal. Mas quem faz o mínimo, talvez se sinta como um escravo. Porque é sempre cobrado pelos outros. Por outro lado, a pessoa que mais faz do que se espera dela, porque escolher fazer isso, sente-se que está no controle da situação. É mais provável que aquele que tem uma vida equilibrada, sintam mais alegria no trabalho. O rapaz, já mencionado, diz, meu chefe, meu chefe é um ótimo exemplo de alguém equilibrado. Ele trabalha duro, por causa da qualidade do meu trabalho, tem um bom relacionamento com os seus clientes, mas no final do dia ele deixa do seu trabalho ao lado e se concentra na família, em coisas espirituais. E sabe de uma coisa? Ele é uma das pessoas mais felizes que eu conheço. Olha só. Isso aí foi coisa da Janaína. A Blibo fala bem do homem que é habilidoso no seu trabalho e da mulher que o prazer trabalha com as mãos. Uma pessoa não se torna habilidosa do nada. E quase ninguém gosta de trabalhar naquilo que não tem habilidade. Talvez esse seja o motivo que muitos não gostam do seu trabalho. Eles não se esforçam o suficiente para desenvolver as habilidades necessárias a fim da realização, a parábola do talento. Economiza talento. Na verdade, uma pessoa pode passar a gostar de qualquer tipo de trabalho, se tiver a atitude correta e desforçar em aprender e fazer bem. William, 24 anos, diz. Você tem uma sensação muito boa quando faz o trabalho melhor e depois vê os resultados. Isso nunca vai acontecer se você fizer o trabalho de qualquer jeito e com esforço mínimo. Não caia na armadilha de pensar apenas enquanto você ganha. Em vez disso, pergunte-se por que meu trabalho é necessário? O que aconteceria se ele fosse mal feito ou simplesmente não feito? Como o meu trabalho beneficia os outros? Seria bom dar um exemplo especial a essa pergunta. Por quê? Porque o trabalho dá satisfação quando vemos o benefício que ele traz a outras pessoas. Jesus disse, Há mais felicidade em dar do que receber. Além daqueles que se beneficiam diretamente do trabalho como empregadores e clientes, há outros também que se beneficiam, que incluem nossos familiares e outros que alguns que estejam passando necessidade. Essa aqui. Portanto, cada um na sua tarefa, no lugar que ocupa na sociedade, tem que sentir a obrigação de realizar o trabalho de Deus, que semeie por toda parte a paz e alegria do Senhor. O cristão perfeito traz sempre consigo serenidade e alegria. Serenidade porque se sente na presença de Deus. Alegria porque se vê rodeado de dons divinos. Um cristão é assim verdadeiramente um personagem régio, um sacerdote santo de Deus. Para alcançarmos essa meta, temos que nos deixar conduzir pelo amor. Nunca de quem suporta o peso de um castigo, de uma audição. Tudo o que fizerdes, em palavras ou obras, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por eles, por ele, graças a Deus Pai. Sede firmes e constantes, trabalhando sempre e cada vez mais na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não ficará sem recompensa do Senhor. Obrigado, gente. Obrigado.